Testão da voz pra 2023 Preciso colocar minha cabeça no lugar Preciso colocar minha cabeça no lugar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar O que eu preciso pôr minha cabeça no lugar O que eu preciso pôr minha cabeça no lugar Deixa meu pau penetrar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar DJ dança DJ casinho tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Preciso colocar minha cabeça no lugar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar Penetra, penetrar, penetrar Abre as pernas, fecha a perna, deixa meu pau penetrar O que eu preciso pôr minha cabeça no lugar Deixa meu pau penetrar Penetra, 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 penetra Deixa meu pau penetrar Penetra, 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 penetra Abre as pernas, faça a perna Deixa meu pau penetrar Abre as pernas, faça a perna Deixa meu pau penetrar Penetra, penetra DJ Dancinho Fertão luta, mano E gente DJ Dancinho Tá totando Tá totando Tá totando Tá totando Tá totando